O que é fato ou fake sobre a onda de frio dessa semana, do dia 16 a 21 de maio de 2022 no Brasil? Olá pessoal, eu sou a KelTube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. Bem pessoal, como você já deve estar prestando atenção, minha voz está esquisita, porque mal o tempo virou, a minha voz resfriada chegou e acabou trazendo esse sarroquidão aí, esse incômodo na garganta. Então eu vou tentar gravar aqui, vocês não reparem a voz estranha. Vamos às últimas notícias sobre o clima, porque isso aí está fazendo um burburinho na internet, muita gente preocupada achando que é o fim dos tempos, o fim do mundo, vai acabar tudo em gelo. Mas vamos lá, o que é verdade, o que é mito, o que é fake, nas notícias que a gente tem acompanhado nos principais canais e nos principais sites. Semana de frio no país, e você já deve ter visto e também recebido muitas notícias, muitas informações de origens duvidosas e algumas até exageradas nas redes sociais, aplicativos de mensagem sobre a onda de frio que chegou aqui no Brasil e vai continuar nos próximos dias. Porém, preste atenção, não se trata da onda de frio mais intensa do século ou a maior onda de frio dos últimos 100 anos, nem o maior frio da sua vida, conforme notícias que andam circulando por aí. O que vai acontecer então de verdade? O que vai acontecer é que tem uma massa de ar frio provocando uma queda acentuada da temperatura no centro-sul do país, mas não de forma exagerada como o pessoal está espalhando. É uma massa de ar atípica pelo seu posicionamento e dimensão, não intensidade, tá bom pessoal? Então, ela é atípica pelo posicionamento e pela dimensão, mas não pela intensidade, naquela coisa estrondosa. Os ventos podem até superar os 100 km por hora no litoral do Rio Grande do Sul. No próximo vídeo eu vou estar falando aí sobre a ameaça de um ciclone, de um furacão, outra notícia também que está circulando, mas vamos lá. Tem a possibilidade ainda de ciclone subtropical na costa da região sul, e também poderemos ver episódios aí de chuva congelada, neve, mas tudo isso no sul. Geada também pode acontecer lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. São cidades que já são acostumadas a ter esse tipo de clima bem mais frio do que no restante do país. O que não é verdade nessas notícias que você tem recebido é o seguinte, não vai existir ou não existe uma erupção polar histórica. Também não é a maior onda de frio dos últimos 100 anos, como alguns estão dizendo, e essa onda de frio não deve chegar na região nordeste, pessoal. Olha aí os nordestinos de plantão aqui do canal, fiquem tranquilos, não vai chegar aí, né, pelo que está dizendo aqui nesse site de notícia que eu estou aqui transmitindo para vocês. As temperaturas não vão chegar a menos 10 graus Celsius. Gente, menos 10 graus para Carioca é o fim, gente. Aí sim a gente vai ficar gritando, pedindo socorro. Não está nem perto da maior onda de frio da sua vida, e também não há chance de neve em Goiás, no Distrito Federal e nas demais regiões centrais do Brasil. Então, se você ouviu falar sobre esse assunto aí, dizendo que vai nevar até no Rio de Janeiro, cuidado, isso aí pode ser um fake que estão tentando passar para você, tá bom? Eu sou aqui do estado do Rio, sou do interior, e aqui o mínimo que a meteorologia está dizendo que vai chegar é 17 graus. No momento aqui onde eu estou morando, né, está 19 graus. A sensação térmica até agradável, não estou nem usando casaco ainda, para vocês terem uma ideia. A única coisa que aconteceu foi que eu fiquei resfriada dessa semana aí, do final de semana para ontem, já mudou tudo aqui no meu corpo. Mas, fora isso, estamos aí para ver e continuar acompanhando as notícias e trazendo todas as novidades aqui para vocês nesse vídeo. Pessoal, eu estou um pouco ausente do canal, confesso para vocês. Tive alguns problemas, mas eu estou engajada em outro projeto, em outro canal, e por isso eu tive que abandonar um pouquinho vocês aqui, mas já estou de volta. Mesmo com voz rouca, peço a colaboração de vocês compartilhando esse vídeo e também dando like nele e deixando comentários. Comentem aí como é que está o frio na tua cidade, como é que está a expectativa dessa geada, dessa neve. Enfim, falar para mim o que está acontecendo por aí, porque quando vocês conversam com a gente nos comentários, isso em todos os canais, isso se dá o nome de engajamento. E para o YouTube significa que você gosta do canal e por isso o canal merece ser compartilhado, merece ser impulsionado. Então, gente, faz esse favor para a tia. Ajuda aí compartilhando e também conversando comigo em off, porque isso vai ajudar muito o canal voltar para uma métrica boa de visualizações, tá bom? Já vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Deus abençoe a todos.